No Vida e Saúde de hoje vamos falar sobre glaucoma e catarata. Sem apresentar sintomas em grande parte dos casos, o glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível e atinge 67 milhões de pessoas no mundo. Já a catarata atinge cerca de 17 milhões de pessoas no mundo e é a maior responsável pelos casos de cegueira reversível. E para falar sobre esse assunto aqui no Vida e Saúde de hoje, a gente está recebendo aqui a oftalmologista, a doutora Débora Estina e vai nos ajudar a entender mais sobre esse assunto. E hoje é dia de ficar em forma, quero ver você se mexendo aí, preparador físico. Rubens Faustino vai estar com a gente ensinando exercícios para você treinar aí na sua casa, olha que legal. E a receita maravilhosa de hoje é esse curry cremoso que a gente te ensina daqui a pouquinho, passo a passo. É Vida e Saúde começando, fica comigo, a gente tem muito mais para você.